Curtir a vida em duas rodas e com o trânsito maluco que a gente tem em São Paulo não é nada mal. Então você tem que correr pra Japauta, porque tem toda a linha Honda te esperando, com planos especiais. Inclusive tem um plano que você vai dar a primeira parcela só pra janeiro, Cristiano. Só pra janeiro, a Japauta ficou doida na cabeça, você viu? Só pra janeiro. Fica muito fácil, não é verdade? Troca com troco, tem? Tem, troca com troco, super avaliação na sua moto usada numa zero quilômetro. Tem que correr a oportunidade mesmo. Não pode perder, quer dizer, não é todo mundo que tá fazendo isso hoje. Quer dizer, você que tá endividado, não use seu décimo terceiro pra pagar dívida. Vem pra cá, traz sua moto, a Japauta vai dar uma super valorização nela e você acaba de sair de zero quilômetro. Toda a linha Honda, inclusive quadriciclo, que não é muito fácil encontrar hoje. Não, não. Aqui tem? Hoje a Japauta tem, por aí você não vai achar. Consulte os planos deles também. Vamos falar um pouquinho da Titan. Preço especial, uma condição excelente. Primeiro a Titan ES. Titan ES, ela tá saindo R$ 4.940 com uma prestação pequena. R$ 36 de quanto? R$ 252,32. Você não vai me dar R$ 1,00 de entrada, zero de entrada, com documentação e capacete grátis. Que é presente pra você. Se for a KSE, também nada de entrada e R$ 36 parcelas de quanto? R$ 239,61 com documento e capacete grátis. Então, corra, são vários endereços, a gente tá gravando em Alphaville. Alameda, Araguaia, R$ 1.800, telefone daqui. 419-550-40. Vila Maria, Rua Curuçá, R$ 827, telefone. R$ 69-55-4377. Santo André, Rua Coronel Alfredo Flacker, R$ 388. O telefone é 499-266-88. E Mauá, Avenida Antônia Rosa, Fioravante, R$ 3850, telefone lá. R$ 454-33-11. Vem pra Japauta, que é bom que não goste.